Se você se acha esquecido, imagina só um motorista lá de Londrina. Ele simplesmente esqueceu o carro no estacionamento já faz seis anos. Você conhece o dono deste carro aí? Pois a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina CMTU está procurando o dono deste Honda Fit, ano 2004, desde o dia 12 de maio de 2012. O dono simplesmente estacionou o veículo e sumiu. Com o passar dos anos, a CMTU, que administra o terminal rodoviário, tentou resolver o problema, já que as diárias continuam sendo cobradas e hoje a dívida passa dos 40 mil reais. E diante da situação, o jeito mesmo foi entrar na justiça. Saiu uma decisão agora em março de 2018, que o proprietário retire esse veículo e pague as diárias para o terminal, que já passa de 40 mil reais. Lá no Detran, o carro aparece em nome de uma pessoa, que seria lá da cidade de Cascavel. Porém, até hoje, ele não foi encontrado e sequer quis saber do veículo. Se você for comprar um carro desse, ano 2004, hoje, no mercado, você vai pagar em torno de 16, 18, 20 mil reais no máximo. Mas se você puxar a placa e levantar as multas e PVA, passa dos 5 mil e 500 reais. Juntando com as diárias, quase 50 mil. O que o administrador aqui do terminal rodoviário chama atenção é que nem mesmo o banco, que financiou o carro, quer assumir essa dívida. Agora a CMTU está ingressando com uma nova ação, pedindo para que o banco seja colocado no polo passivo novamente, para que o banco assuma essa dívida e retire o veículo daqui.